O primeiro caso de febre amarela em humano da região foi registrado no município de Imbituba. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública e divulgado pela DIV ainda nesta segunda-feira. Em nota, o órgão explica que apesar do homem de 29 anos ser morador de Imbituba, o local provável de infecção foi em Uruçanga. Este ano, Santa Catarina já confirmou sete casos da doença e dois deles não resistiram. O paciente de Imbituba está internado no Hospital Nereu Ramos, na capital. A melhor forma de prevenir a febre amarela é com a vacinação. Por isso, a recomendação é que as pessoas procurem os postos de saúde para serem imunizadas. Por enquanto, essas são as informações. Isabel Silva, voltamos aos estúdios. Obrigado.